Desportivo das Aves contra ataque, perigosíssima, bola para Hamilton, Hamilton pode dar para Braga, atenção cá do outro lado Alexandre Guedes contra ataque, perigosíssima, bola para Braga, pode cruzar, 4 do Sporting, 2 do Aves, cruzamento, tira, do golo! Xalamora marca o Aves! Xalamora marca o Aves! Alexandre Guedes! O Desportivo das Aves é o bem-fetor da nossa companhia! A Aves é o bem-fetor da nossa companhia! É o bem-fetor, é o bem-fetor, é o bem-fetor, é o bem-fetor, é o bem-fetor! Espeitoso! Agora, nos atletas do Desportivo das Aves, finalmente libertaram-se, é uma festa imensa no relevado! É de facto, para esta equipa, um momento inesquecível! O David acabou de derrotar o Goliath!